Tudo começou quando meu pai descobriu que a minha mãe estava traindo ele. Eu lembro que eu só descobri isso por conta das brigas e das gritarias. Eles discutiam, gritavam um com o outro e eu sempre no meu quarto ouvindo. No começo aquilo foi tão difícil pra mim, porque eu nunca tinha visto os meus pais brigarem, gritarem, se maltratarem. Eu lembro que nos três dias de briga, meu pai falava pra minha mãe Eu te amo tanto! Como você teve coragem de fazer isso comigo? E minha mãe falava, me perdoa, me perdoa, não foi porque eu quis, ele foi porque você quis, traição é escolha. E era um ciclo vicioso de brigas. Aquilo acabava com meu coração. Saber que de certa forma minha mãe amava o meu pai. Ou não, né? Eu não sabia de mais nada, eu estava extremamente confusa com tudo que estava acontecendo. De tanto eles brigarem, 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 teve um dia que eu cheguei da aula, meu pai chegou pro almoço, eles entraram no meu quarto e veram as grandes notícias que iam se separar. No momento eu não sabia se eu chorava ou se eu agradecia, porque com tantas brigas dentro de casa, com tanto choro que eu tinha diariamente, eu talvez concordasse que aquele era o melhor caminho. Quem saiu de casa foi eu e minha mãe. Meu pai ficou. A gente foi pra casa da minha avó. A minha mãe, ela não tinha coragem de conversar comigo, porque ela sabia que... Ela que tinha errado. Então, acredito que ela ficou com vergonha do que estava acontecendo. E eu não era tão criança, eu pelas conversas sabia o que estava acontecendo e... Era bem triste. Nós ficamos na casa da minha avó por duas semanas, duas semanas e meia. Minha mãe chorava muito. Minha avó brigava muito com ela, porque meu pai era um querido, pela família inteira. Até que um dia meu pai apareceu lá, pediu pra conversar com a minha mãe e minha mãe saiu. Depois os dois voltaram e minha mãe deu a notícia que nós voltaríamos pra casa, que meu pai decidiu perdoar ela e que tudo ficaria bem. Eu fiquei muito feliz com a notícia, óbvio. Era tudo que eu mais almejava. Minha família de volta, nossa vida de volta, tudo de volta. E aí nós pegamos as nossas coisas e voltamos pra casa. Eu não lembro quanto tempo passou, mas foi um tempinho assim. Pra minha mãe descobrir que o tempo em que nós ficamos na casa da minha avó, meu pai acabou se envolvendo com um monte de mulher. Eu não sei o que ele chegou a fazer, mas ele estava conversando, dando moral, dando abertura pra outras mulheres. E quando a minha mãe foi cobrar, em vez do meu pai ter tido maturidade, de ter reconhecido que, ô, não, pera, se eu perdoei é pra gente, né, começar do zero e não continuar no erro. E não. Meu pai começou a jogar na cara dela o que ela tinha feito, e mais uma vez, o ciclo de brigas se iniciaram. Foi tão complexo, foi tão difícil. Eu lembro que eu cheguei na sala, olhei na cara um do outro, assim, sabe? Respirei fundo, eles calaram, olharam pra mim e eu... Eu não conseguia falar nada, porque tinha um nó na minha garganta, tão dolorido, assim, que às vezes eu até fazia massagem pra ver se passava. Que raiva deles não saberem lidar, ou separa, ou volta de verdade, do jeito que tava, não dava. Eles continuaram brigando, mas o meu pai, ele... Meu pai tem um coração tão bom que ele decidiu pedir perdão pra minha mãe também, disse que errou também por ter dado brecha pra outras mulheres, disse que foi a forma que ele tentou buscar de suprir aquela carência, o vazio dentro de casa, que ele sofreu muito, que a família dele era tudo que ele tinha de mais precioso, e eles decidiram se perdoar. Eu confesso que eles brigam de vez em quando, coisa que não existia antes, e eles têm mania de ficar jogando um na cara do outro o erro do que aconteceu. Mas, pelo menos, eles estão tentando ficar juntos. E aí eu decidi chegar neles um dia na hora do almoço, que nós tínhamos hábito, nós temos o hábito de almoçarmos todos juntos. E eu falei assim, eu posso falar uma coisa pra vocês dois? Meu pai, claro, minha filha. Minha mãe se fala. Aí eu falei, sabe o que a briga de vocês me ensinou? Duas coisas. Uma, se Deus deu uma família pra gente, é a coisa mais gratificante e bonita que a gente pode ter. Então, se um dia eu tiver uma família, um marido e um filho, eu nunca vou trocar ele por um momento, por uma fase, por um lancinho que não vai dar em nada. E a segunda coisa que eu aprendi, é que o arrependimento, ele é uma chance de recomeçar e de reconstruir. Porém, se tiver arrependimento sem perdão, não vai mudar nada. Não adianta vocês se perdoarem e não se arrependerem, ou se arrependerem e não se perdoarem. E também aprendi uma terceira coisa que eu esqueci de dizer. É que a traição, ela só atrai dor, mágoa, ódio, rancor, orgulho, vingança e traição. Então, eu não quero. O que vocês fizeram um com o outro, tá sendo o maior exemplo do que eu nunca quero pra minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje foi bem interessante, porque a menina conseguiu olhar pro problema e tirar o lado positivo da história. Ela conseguiu absorver da briga dos pais o que não é legal, o que é legal, o que pode se valorizar, o que não pode se valorizar, e o que ela quer pra vida dela. E o mais legal é que ela conseguiu conseguir construir toda essa fala, todas essas coisas legais e falar pros pais. Tem muitas pessoas que vê o pai e a mãe sofrendo, brigando, só sabe chorar e às vezes não consegue respirar e pegar o aprendizado da história e falar, né? Então, eu trouxe aqui a história pra vocês, pra mostrar pra vocês que realmente a traição, ela só atrai coisas negativas. Não tem nada da traição positivo, nada, gente, nada. Antes de você trair, é melhor você tá sozinho, você ser sincero, verdadeiro, honesto, porque é aquele negócio, tudo que a gente planta, a gente colhe. Você já foi traído? Você já traiu alguém? Você já conseguiu aprender junto com uma traição? Manda sua história pra mim, me siga nas minhas redes sociais, se inscreva no canal pra gente bater um milhão e deixe nos comentários o que você faria no lugar dessa filha, dessa mãe, desse pai, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.